é isso aí galera partiu pescaria hoje a pescaria em parcel na baía de florianópolis vamos ver se saiu um rubalo para mostrar para vocês um grande abraço a todos aí que estão inscritos no canal e vamos lá vamos pescar que é isso que importa valeu um forte abraço a todos e aí e aí e aí A CIDADE NO BRASIL 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 Mais um rubalinho Pescaria hoje com camarão artificial e jig head A CIDADE NO BRASIL Vixe bom rapaziada Escapou A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Mais um Embaixo do caiaque E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Mais um galera Escapou Olha só essa água viva Olha só essa água viva Olha só Essa água viva Esse bateu na caída Esse bateu na caída Esse bateu na caída Trickzinho Dublei hein Dublei hein Dublei Galera Tá eu aqui O colega Pablo Aí ó Vamos agatando Vamos pra soltura Vai embora Ai 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 Bonitinho Digamos bem né parceiro Pois é Mas bateu fora da pedra Bem fora meu Parece ser bom hein Quanto é libra essa varinha? Quatorze Quatorze É bonitinho cara Bonito Bonito o balão Tava nem preparado pra ele Tava nem preparado pra ele Tá na mão Tá na mão Ele bateu bem fora cara Ele veio acompanhando a isca Pegou aqui ó Na hora o camarão tava subindo Mas é tudo pedra em baixo Ah Só porque tem aquelas que são mais altas não E aí galera E aí galera sendo rebocado aí pelo barco E aí pra outro ponto de pesca Só aventura Só aventura Só aventura O parceiro tá ali atrás ó O parceiro tá ali atrás ó Tá lá um trimzinho aqui Pô Nossa Não sei Acho que é garopa Garopa Pá pá arranquei da pedra essa Tá doido maluco Que paulada Tá doido maluco 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 E aí PeILY Tá doido maluco Fala galera, vou fazer a soltura aqui da garopa Olha a garopeta Caramba, isso aqui cresce muito Bora Olha o balinho O balito Olha aí galera, o camarãozinho na boca Olha o balinho 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 Tchau, tchau. E aí galera, vai ter um rubalito para a soltura. Fala galera do canal! Desculpa atrapalhar a pescaria galera, mas eu não poderia deixar de falar do material que eu usei para essa pescaria maravilhosa de rubalo. Inclusive saiu uma garopinha que eu consegui tirar com essa varinha de 14 libras customizada da Onyx. Essa vara eu comprei lá em Joinville, na Universo Fish. E é uma vara de ação média rápida, para a hora que o peixe bater lá no camarão artificial, a gente conseguir ferrar o peixe rápido. Beleza? É uma vara de 6.2 de comprimento. Então é uma vara um pouquinho mais compridinha aí para ajudar na ferrada do rubalo. Beleza? A carretilha é a carretilha que eu já uso em várias pescarias que tem no canal. A carretilha é Venator, tá? Marinizada, que é onde eu pesco é água salgada. Então tem que ser um pouco mais resistente aí para aguentar o salito do mar. Então a carretilha é Venator, do Johnny Hoffman. Beleza? A multifilamento é 0,18. O full carbon, que é o líder, que fica na ponta lá, amarrado no jig head, é de 0,41. O camarãozinho artificial que eu usei nessa pescaria foram essas cores aí. A garopinha, inclusive, eu peguei em vermelhinho aqui. E essa outra corzinha aqui mais transparente com verdinho também. E esse camarãozinho é de 7 centímetros da marca Maré. Beleza? O jig head é de 7,5 gramas, beleza? Com um anzol compatível com o tamanho do camarão, que é de 7 centímetros, que é 2 barra 0. E um snap aí para facilitar a troca do camarão. Beleza, galera? Acompanha a pescaria aí que tá show de bola. Várias ações, vários peixes. E eu só tenho a agradecer a vocês. Acompanha que tem vários peixes aí na linha, beleza? Várias dicas. Valeu. Um forte abraço a todos. Ah? Pois é. Triquezinho esse. Chaveirinho. Vambora. Capô! Fugiu. É! Tchau! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Outra casa. Outra casa. Outra casa. Outra casa. Uma pescaria top demais. Eu, parceiro Pablo aí. Agora, é um longo caminho até em casa. Agora, pescaria muito boa. Várias ações, vários umbalos. E agora é remar, pedalar de volta pra casa. Mais uma pescaria em Floripa. Valeu, forte abraço a todos.